A Blue Age ou Bluedio, depende do jeito que você quer falar, é uma marca de fone de ouvido que já passou várias vezes aqui no canal. Eles têm muitos modelos e o mais interessante é que o custo-benefício dessa marca é muito bom. Hoje a gente tá com o Bluedio T4, versão Turbine, né, é uma linha que eles têm aí muito conhecida. A gente já testou o 5, que é o sucessor desse, mas o T4 tem um custo-benefício muito interessante, porque ele é mais barato, tá 174 e é quase a mesma coisa que o T5. Vamos dar uma olhada nesta coisa linda aqui agora. E aí, galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não tá inscrito, já sabe, se inscreve aí, deixa aquele like, aproveita, me segue aqui nas redes sociais, porque tem vídeo todo dia com muita coisa legal, tá bom? E uma dica pra você economizar nas suas compras online é utilizar o Bitec Pague Menos. É uma extensão pro Google Chrome e Firefox, ele é grátis, funciona super discretamente, não vai ficar te incomodando. Tem testador de cupom automático, tem comparador de preço, o link tá na descrição, aproveita e instala aí. Bom, galera, vamos dar uma olhada então nessa coisa linda aqui. Primeiramente, como eu falei pra vocês, é um modelo T4, eu já vou falar em relação ao T5 o que eu achei. Eu fiz o inverso, né? Eu trouxe o T5 e depois o T4. Como eu falei pra vocês, ele tá bem baratinho, o T4 é um pouco mais caro e eles são quase iguais. Eu já vou falar as diferenças pra vocês. A caixa é bem simples, nós temos aqui algumas especificações, então são drivers de 57mm, e ele tem duração de bateria de 16 horas, tá escrito aqui. Essa já é uma das diferenças, porque o T5 ele tem em torno de 25 horas de duração de bateria, o que é 10 horas a mais, é considerável, mas pelo preço talvez não faça tanta diferença pra você. Tem também noise cancelling, que a gente pode ver aqui, ele tem a earpad rotativa, dá pra atender ligação e a bateria obviamente recarregada. Vamos abrir essa belezora aqui, essa aqui é a cor preta, tem várias cores diferentes. Então tirando aqui, é bem simples a caixa, vem o fone, aqui nós já olhamos ele antes, vamos ver o que tem nessa caixinha aqui, o que vem aqui dentro? Olha, temos vários cabos, então a gente tem a bagzinha pra você guardar o seu fone, isso é bem legal. Pra um fone nessa faixa de preço, já vim com uma bag e tem uma construção como ele tem, por isso que eu falo, custo-benefício é muito legal. Aqui nós temos um cabo 3.5mm pra USB tipo C, então você conecta isso aqui no fone e esse aqui no seu celular, caso você esteja sem bateria, você pode usar, não tem problema. E aqui é pra você carregar o fone, né, USB tipo C e você bota aqui no carregador. O interessante, gente, é que olhando aqui, ó, como eu falei pra vocês, é USB tipo C, já é uma entrada mais nova, não é a micro USB, isso é bem legal porque é um conector mais moderno. Agora vamos tirar aqui o barulhinho do capitalismo, aqueles adesivos, e olha só, esse aqui é o modelo U-T5, em termos de design, ele é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, muda um pouco a cor, mas a posição dos botões é a mesma, aqui a earpad dele, acho que é um pouco diferente no T5 pelo que eu me lembro, mas ela é um pouco maior aqui a abertura. Isso aqui é um couro sintético, de uma qualidade bem legal, ele é bem macio. Esse buraco redondo, ele não, ele tem que tomar, a galera tem que tomar cuidado, porque assim, se você tiver uma orelha muito grande, ele pode chegar a incomodar, ele pode esmagar um pouco a sua orelha. No meu caso, ficou ok, mas, ó, quando eu coloco, ó, ela fica ali no limite, e eu não sou muito orelhudo, eu acho, mas se você tiver uma orelha um pouco maior, pode ser que incomode. Olhando aqui, nós temos o Noise Cancelling, que é o botão que você liga aqui, e ele fica com a luzinha verde, já vou explicar o que é o Noise Cancelling pra vocês. Aqui é aumentar e diminuir volume, passar a música, né, se você segurar, ele passa, se você segurar, ele volta. E nós temos o botão aqui de Play e Pause, e pra você parear o seu fone de ouvido. Aqui em cima, a gente tem um acabamento também de couro sintético, é um acabamento bem simples, com a escrita da Turbine. O que eu não gosto dos fones da Bluedium muito é que aqui dentro, ó, a gente sente que tem um material mais simples. Então, com o tempo, com muito uso, provavelmente isso aqui vai acabar desgastando, né, vai acabar rasgando. Mas é aquilo que a gente falou, é um fone que custa aí na faixa de R$175,00. Se você cuidar bem, ele vai durar um tempo legal. Então, é, e tem uma qualidade de som muito interessante. Então, vale a pena pra quem tá querendo realmente o famoso custo-benefício. Em termos de acabamento, isso aqui é plástico, que nós temos, a gente tem a regulagem de altura aqui dele, que ele fica bem aberto, já vou mostrar pra vocês. E aqui, isso aqui é um, isso aqui é um metal, pelo que eu tô per... Aqui é um metal e acho que isso aqui é plástico, né, e aqui também. As earpads aqui são plásticas, então é uma construção simples, mas bem feita, justa. Agora, vamos falar um pouquinho do Noise Cancelling, que é este botãozinho aqui. No T5, nós temos esse recurso também. E pra que que serve o Noise Cancelling? Ele basicamente bloqueia sons externos. Então, se você colocar ele aqui na cabeça e ligar o Noise Cancelling, quer ver, ó, liguei ele aqui, é, eu não preciso estar usando o fone de ouvido escutando algum tipo de música, é só eu ligar e ele já ativa o Noise Cancelling. Então, ele bloqueia bem, eu liguei aqui, e ele tem um Noise Cancelling muito parecido com o T5, o ar-condicionado aqui tem um volume bem baixo, um ruído bem baixo, e ele já zerou o ar-condicionado aqui. Então, o legal do Noise Cancelling é que, não só pra escutar música, ele vai bloquear os sons de fora, mas você pode usar ele pra ler um livro, ou se você, sei lá, tentar, tiver querendo... Ó, o negócio tá bloqueou tanto que eu tô até meio, meio tonto pra falar. Se você quiser, sei lá, tirar uma soneca, alguma coisa, o Noise Cancelling ajuda. Eu tenho um fone da Buzco, o Noise Cancelling, ontem, por exemplo, fui tentar dormir, tava tocando música na rua, eu botei o fone, pá, zerou. Então, é legal, porque ele tem, ele não serve só pra música, claro que o objetivo é pra música. Agora tem um porém, o que aconteceu com o T5 quando eu testei, é que o Noise Cancelling junto com a música não ficou muito bom. Quando você desligava o Noise Cancelling, você tinha muito mais grave, a qualidade da música melhorava. Então, o difícil é você fazer esse recurso funcionar junto com a música muito bem. Considerando que é um fone muito barato, e fones com Noise Cancelling bons, normalmente são na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.800, é aquilo que a gente fala, né? Tem que considerar a expectativa do preço do produto versus, realmente, o que ele entrega. Eu não vou poder exigir que isso aqui funcione como um fone de R$ 1.300. Na cabeça, ele é bem confortável, tá? Colocando aqui, ó, ele tem um bom espaço de regulagem aqui de altura, então dá pra você ajustar ele já estando na cabeça aqui, não tem problema nenhum, né? Você pode dar uma apertadinha aqui e ele fica bem justo, mas ele não aguenta muita movimentação, digamos assim, de corrida, essas coisas. Não é um fone pra fazer esporte, dá pra você usar na rua, sem problema nenhum. O Full Form Factor dele, vocês veem que ele é meio arredondado aqui, é uma estrutura meio rígida, e ele faz esse movimento aqui só, vira assim, e vira assim. Eu não acho uma das estruturas, digamos assim, mais flexíveis, um dos modelos mais confortáveis que a gente tem, mas porque ele tem que ficar projetado um pouco pra frente, assim. Então me incomoda um pouco, mas é um fone confortável, a earpad não atrapalha, é um fone que você vai conseguir usar por várias horas. Mas eu acho que tem modelos de fones que eu acho que a forma dele mesmo são mais confortáveis. Agora vamos fazer aquele teste maroto, eu vou conectar no Bluetooth aqui. Eu já tinha apareado meu celular antes, mas ele encontrou sem problema nenhum. Bom, beleza, gente, já liguei ele, vou ativar aqui o Noise Cancelling, porque você tem que desativar o Noise Cancelling pra poder ligar ele. E agora vamos fazer aquele teste, escutar a musiquinha aqui. Já percebeu uma coisa aqui. Tá tocando um Rei Leão aqui. Agora um John Mayer. Olha, tem uma coisa interessante, viu, em relação ao Noise Cancelling. Galera, é o seguinte, por isso que eu, olha como é interessante as coisas. Eu sempre falo que muitas vezes o último modelo, às vezes não é o melhor, né? Eu gostei mais do T4 do que o T5. O que que acontece? O som, a assinatura musical dele é muito semelhante. Começou a tocar aqui. É muito semelhante. Ele tem uma coisa mais puxada pro grave mesmo, que toma um pouquinho as outras frequências, né? Só que o T5, quando você ligava o Noise Cancelling, você perdia muita qualidade de música. Já no T4, o que que eu tô percebendo? Quando você liga o Noise Cancelling, você perde frequência de grave, mas você perde aquela frequência excessiva. Ele não fica sem grave, e parece que a qualidade do som, ele dá uma equalizada. Ele fica um pouco mais puro. E aí os agudos e os médios ficam mais presentes. Quando você desliga o Noise Cancelling, ele fica um som mais encorpado, até mais alto, mais forte. Só que você perde aquela pureza. E o Noise Cancelling, ele ajuda a bloquear os sons externos. Então, por causa disso, muitas vezes, o Noise Cancelling evita que você precise aumentar tanto o som pra você ter uma qualidade de som boa, né? Ele faz com que você consiga escutar um som normal, digamos, que é na média, né? Que seria o correto, sem precisar exagerar pra poder evitar os sons externos. Já o T5, ele meio que se perdia quando você ligava o Noise Cancelling. O Noise Cancelling funcionava, ele isolava bem os sons externos, mas você ligava a música, você perdia muita qualidade de música. Então, eu gostei mais do T4 do que o T5. E ele é mais barato, e o Noise Cancelling tá trabalhando melhor. A qualidade do som tá muito legal. É claro que você não tem uma pureza muito alta nos agudos e nos médios, mas pra quem gosta de grave, pra quem gosta daquela música com uma batida mais forte, ele tem a assinatura, assim, voltada pro grave. É características dos fones da Turbine, dessa linha da Blue Joe. Mas eu gostei muito. Por R$174,00, é o que eu falo, são fones extremamente difíceis de serem batidos. Principalmente com o recurso de Noise Cancelling que te dá essa vantagem muito legal. Então, pra quem tem dúvidas, se esse aqui vale a pena, tá aí. Eu recomendo de olhos fechados, gosto muito desses fones. Eu vou ver se eu consigo trazer o review, talvez o T5, pra vocês, porque esse aqui já está saindo de linha. Então, se você tiver interesse, o link tá na descrição. Aproveita, não demora muito. Mas os unboxings vão voltar... Os unboxings, não. Os reviews vão voltar em breve pro canal. Tá bom, galera? Eu tô numa correria de algumas coisas novas pro canal, mas em breve já vai ter novidade aí, tá bom? Esse aqui é o T4. Obrigado por vir até agora. Não esquece de se inscrever, dá uma olhada nos outros vídeos aí, porque tem muita coisa legal, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.